Estamos sobrevoando, não, nós não vamos aterrissar, nós vamos só sobrevoar. Nós estamos sobrevoando, vamos fazer um, como é que é? Quando para, vamos fazer escala em Bueno e vamos seguir para a padaria. Bom dia, estamos sobrevoando Bueno. Homemzinho, vamos embora? Não, espera aí, deixa eu pegar água. Você está desesperado, por quê? Sobrevoando, só vou pegar água.